A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Destacando-se pelo auxílio em questões tão delicadas como a necessidade de explicar o divórcio às crianças ou como ensinar os mais pequenos a lidar com as perdas ou com os medos. A adolescência, a autoestima e a confiança são outros dos temas fulcrais em destaque. Algumas das questões difíceis colocadas pelos mais pequenos. Vamos então ao destaque que nos é trazido pela Universidade do Minho. A Universidade do Minho traz-nos um estudo que confirma a decadência da loiça preta em Portugal. Vamos então ver este vídeo. Maria Isabel Fernandes, ex-diretora do Museu Alberto Sampaio, dedicou o doutoramento aos oleiros e suas olarias nos últimos 800 anos. A loiça preta deve a cor ao monóxido de carbono da cozedura em ambiente reduzido. Até o século XVIII, a olaria era uma atividade nobre. Logo após os orivos, esta atividade familiar entrou depois em declínio. A loiça preta foi substituída por outras loiças e materiais. E de facto, muitos de nós já nem sequer se lembram desta loiça preta. Finalmente, vamos então à Universidade do Porto, que nos traz ciência aplicada à ginástica desportiva. Mais um vídeo para percebermos melhor esta ideia. Garantir que todos competem nas mesmas condições e diminuir o risco de lesão sem comprometer o espetáculo foram os objetivos do projeto do Laboratório de Biomecânica da Universidade do Porto para o desenvolvimento e construção de um equipamento especial para avaliar os pisos de ginástica desportiva. Este laboratório mantém contactos com a Câmara Municipal do Porto para avaliar o comportamento de acessos e pisos pedonais de forma a diminuir o risco de quedas e com os serviços de manutenção do Futebol Clube do Porto para caracterizar os pisos de relva sintética natural.